Ocura as novas bonita Princesa do Ceridó Ante a Serra de Santana E o Pico do Tataró Ó cidade sedução Por tanta gente querida Eu sinto com a tua vida Orgulho do meu sertão Ocura as novas bonita Princesa do Ceridó Ante a Serra de Santana E o Pico do Tataró Ó cidade sedução Por tanta gente querida Eu sinto com a tua vida Orgulho do meu sertão Ocura as novas sedução Minha cidade querida Com as flores do coração As flores da nossa vida Ocura as novas sedução Minha cidade querida Com as flores do coração As flores da nossa vida Deu Os hospitais, institutos Estudantata, vibrante Minerações, trovas, luz Parece gritar avante E com progresso se sente Na integração redentora A frase confortadora O meu Brasil vai pra frente Ocura as novas sedução Minha cidade querida Com as flores do coração As flores da nossa vida Ocura as novas sedução Minha cidade querida Com as flores do coração As flores da nossa vida Nunca percorri as cinco partes do mundo Europa, França e Bahia Mas vi os retirantes da minha terra Nas longas caminhadas das grandes secas Como se fossem os sobreviventes De todos os cataclismos Nunca vi o espetáculo Das belas cataratas do mundo Mas vi os rios da minha terra Correndo nas grandes cheias Com a violência das correntezas Que nunca foram navegadas Nunca ouvi as grandes orquestras sinfônicas Regidas pelos grandes maestros internacionais Mas escutei o toque do cego Das feiras nordestinas Como se uma lágrima estivesse rolando Na face de todos os cegos do mundo Ó terra de tradições De um povo pacato e forte Pedra rara no diadema Do rio grande do norte Minha querida cidade Aceita com nosso hino A glória do teu destino Em busca da imensidade Corrás novo sedução Minha cidade querida Com as flores do coração As flores da nossa vida Corrás novo sedução Minha cidade querida Com as flores do coração As flores da nossa vida Minha cidade querida Minha cidade querida Minha cidade querida Oh, por mais novos bonita, Princesa do serenor, Mante a serra descantada, E o brinco do pato aral. Oh, por mais novos sedução, Por tanta gente querida, Eu sinto com a tua vida, Orgulho do meu serenor, Mais novos sedução, Minha cidade querida, Mais novos coração, Mais novos coração, Mais novos sedução, Minha cidade querida, Mais novos coração, Mais novos coração, Minha cidade querida, 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 Obrigado.